Olha, o vento está ali a levar uma barca, e como é que é? Se eu chegasse aqui a esta banca, qual seria aquele símbolo máximo que me faria remeter que estas peças são de Penacova? Seria a barca serrana? O símbolo máximo seria a barca serrana e os moinhos, e a roda, e as três peças mais essenciais. Temos também essa peça que é a bateira da pesca, que usam os pescadores de toda esta zona aqui do Mondeigo. Já não se usa? Já não se usa. Mas lembra-se de ver quando era mais pequenino? Não. Não, de tudo, já é mesmo muito antigo. Temos o barco. Vamos a mostrar. Aqui está. É o barco do Labrador, e isso ainda há algumas provações que lhe utilizam, para utilizar de um lado para o outro. As margens, não é? Mais à esquerda, mais à direita. Do Mondeigo ou do Alba? Do Mondeigo, e o Alba também. Do Alba. Do Alba também. Muito bem, são aqui os dois rios que estão muito próximos de nós. Olha, funcionam mesmo aqui as velas, porque está a ver, porque o vento está a dar cabo tudo. Mas pronto. Apesar disso, então vamos agora aqui perceber um bocadinho, este moinho, eu olho para ele e vejo aqui muito talento. Já nasceu de si ou aprendeu com alguém? Isto, todas estas peças nasceram com o meu pai. O meu pai começou a fazer todas estas peças, mesmo ainda quando trabalhava, nos tempos livres, assim como eu, é só feito nos tempos livres. Ele fazia, eu ia olhando, ia ajudando, até que ele teve um problema de visão, deixou de fazer e eu continuei. Em boa hora, em boa hora. Eu olho para este moinho e devo dizer que eu que já vi tantas, felizmente, tantas peças de artesanato, devo dizer que é dos mais bonitos que eu vi, porque vejo aqui já um trabalho muito rigoroso. Sim, sim, sim. É o boi que impõe a si próprio este rigor e esta melhoria constante. Quanto melhor, quanto mais melhoria, melhor. Ora vai, claro. O aspecto é totalmente diferente. E por depois, efetivamente, são objetos que acabam de ser naturalmente aqui de decoração. Vamos então aqui a esta... Bem, isso aí sim, funciona de certeza absoluta. Funciona, funciona. Se tivesse água, se tivesse água funcionava melhor. Ora bem, este tipo de peças que nós estamos aqui a ver, provavelmente já estarão à venda na loja de turismo ou tem alguns espaços físicos? Estas peças estão à venda numa loja familiar da minha esposa, aqui em Penacoba, no Largo Pereira, ao lado da Câmara, que é uma loja que é a loja de abrigo ao ar, se se pode dizer a fazer publicidade. Ora bem, já está feito. E tudo o que esta loja vende é tudo sobre Penacoba. Desde o artesanato, tudo Penacoba. Portanto, quando vier aqui a Penacova e quiser levar um bocadinho dela consigo, olha, já sabe onde é que tem que ir. Esta casa aqui também ajuda muito a contar a história. Conte-nos lá. Qual era a função desta asanha? Esta era uma asanha que era feita aqui, mesmo aqui ao lado, na asanha do Rio, que é a localidade da asanha do Rio, a asanha do Rio e a ponto. E se as asanhas, na altura do verão, como as ribeiras levavam para o caiagua, nós em esta asanha, à borda do Rio, mesmo aqui em cima à borda do Rio, eram asanhas que eram feitas só no verão, o que tinham sido depois desmechados outra vez, porque senão, em água, as cheias, lavam-nas. Ora bem, e qual era a função das asanhas na altura? As asanhas eram para moer a farinha. Moer a farinha, apenas isso. Só para moer a farinha. Pois, com o guarda, é interessante, se conseguirem ver aqui, tem aqui todo este detalhe. Portanto, ele vinha aqui buscar a aguinha, olha aqui os seus ocultos, olha que não fazem parte disto, não. Mas vinha aqui buscar a aguinha do Rio e aqui vinha disto. Portanto, só na altura do verão, depois toca a desfazer, então permanecia. Sim, sim, eram feitas só no verão, eram feitas do verão e depois tiradas, porque a chuva depois, as cheias, se ela vai continuar a ser bárbaro. Já não há nada a visto? Já não há nada a visto. Quando era pequenito? Já não me lembro. Também já não? Já não me lembro. Então isto aqui foi perpetuado, como foi o seu pai que lhe foi dando as dicas, foi estudando? Sim, foi perpetuando as dicas, fotos antigas, que existem, e pronto, se foi tirando as ideias e ia fazer. Olha, Rui, eu respeito imenso o trabalho dos artesãos, porque não só um trabalho de minúcia e de paixão, porque acaba por ser ali nas horas vagas, não é? Porque, infelizmente, nem todos podem viver disto. Não, não há para isso, não. Infelizmente. Mas é uma forma única que tem de chegar a estas tradições aos nossos dias. Se não fosse o Rui Martins, eu nunca na vida conheceria, por exemplo, uma asanha. Sim, sim, é uma maneira de perpetuar todas estas relíquias que havia antigamente. Está bem. Olha, agora vamos deixar aqui o Rui Martins, a artesão, e contem-me lá. Vivo aqui mesmo em Penacova? Sim, vivo cá em Penacova, sou Penacova, trabalho em Penacova, é soltar. E como é que é viver por aqui? Contem-me lá. Penacova tem bom ar, hein? Pois tem, pois tem, mas é que tem mesmo. Tem bom ar, e nós gostamos aqui da nossa terra, do nosso rio, de todas estas zonas envolventes, destas paisagens maravilhosas, e pronto, e eu cá continuo. E gosta de ver turistas aqui na Nacional 2, que agora está mais programada. E gosta de ver muita gente de fora, estrangeiro e tudo, a poder circular todas nestas vias. E até agora a Nacional 2, que felizmente tem trazido muito mais gente a Penacova. E tem lutado, naturalmente, mais portugueses, mas as pessoas vêm com vontade de conhecer a terra? Sim, bem confortável, ficam, agora começam a ficar, porque também já começamos a ter mais alojamentos, ainda bem. As pessoas vêm, muitos motares que vêm, passam todos os dias da semana, ou vindo de semana. Muita gente mesmo a vir fazer esta a Nacional 2 e a ir a Penacova. Em boa hora. Rui Martins, foi um prazer estar à conversa consigo. Diz-se que Penacova tem um bom ar, e também tem boa água, não tem? Maravilhosa. Olha, não diga mais nada, que agora é esta arranca que nos vai mostrar porquê que a água daqui é bem boa e muito que frescante. Ai, água fresquinha, era mesmo isto que eu estava a precisar. Ai, tão fresquinha. Então vem a Penacova matar a cedo, de ver esta água. Esta água. Milagrosa. Milagrosa esta água de Penacova. É boa. Está a quantos graus? Dezoito graus, dezoito graus e meio. Bem, isto faz as delícias aqui de Penacova. Para muita gente, sim. Evita de acombrar, porque é uma água que sai natural do acuífero da Serra do Bussate, aquela que nós não conseguimos engarrafar, então é o excedente que vem sair aqui. Muita gente que conhece, se aproveita dela, porque vem aqui todos os dias, várias carrinhas, os caras, muitas dezenas ou centenas de garrafões de água. Quais é que são assim as principais características desta belíssima água de Penacova? Isto é uma água, digamos, muito leve, que tem efeitos benéficos para a saúde. Trata-se de uma água mineral natural. Saem daqui litros e litros de água para todo o país. Da fábrica sai para todo o país e para uma parte razoável do mundo. A água portuguesa é bastante diferente de outras águas da Europa. A nossa água é uma água realmente que não tem sabor, principalmente esta, que realmente tem um pH muito leve. As características delas têm uma mineralização muito baixa e há pessoas que apreciam uma água que não tem a gosto. Porque a água tem de ser sem cor, sem cheiro, sem sabor. E isso é que é realmente uma água, digamos, muito aceitável. Se não se importa, eu vou ver mais um bocadinho de água. Pode ser? Acho que faz bem. E aproveito porque não é em todos os sitos que encontram uma água. Não é, não. E olha, estou a fazer a Estrada Nacional 2 e preciso aqui de me abastecimento. Hidratar, hidratar. De água. Bom, vou continuar a viagem. Obrigada. Obrigado também. Tudo a comer bem. Obrigado também. Bom programa. Bom programa. Obrigada. Ai, eu gostava de tanto ter estado. Tem de ser, tem de...